Fala galera, Ricardo Vianna aqui, passando aqui para convidar todos vocês para o grande evento que acontecerá dia 24 de outubro, o FT Fight Championship 11, um evento com um foco dessa vez diferente, um evento com um foco maior no MMA, profissional e amador, teremos algumas lutas de Muay Thai para estar abrindo o evento, tá? E a diferença desse evento, por causa dessa pandemia, que agora vai ser em live, né? Não poderemos ter público a princípio, mas um evento que teremos uma luta, a luta principal aí, um atleta já conhecido aí pelo ramo das artes marciais aí, o Chaco Senatório, é ele mesmo. Ele estará fazendo a luta principal com o atleta da casa da região de Birité, o Rafael Biata Macalé, então imperdível, as inscrições ainda estão abertas, temos algumas lutas para ser fechadas, beleza? Aguardo vocês. E aí